Oi, eu sou a Amanda e esse é o canal do Viagem Top Blog. Nessa série de vídeos eu estou falando o que fazer com o imprevisto que acontece. Mas no vídeo de hoje eu quero falar o que fazer com o dinheiro na viagem. Como fazer, como lidar com o dinheiro durante uma viagem no Brasil ou no exterior. Então, bora lá começar! Bom, a informação essencial que eu quero que você tenha em mente é que para qualquer lugar que você vá viajar, no Brasil ou no mundo, tenha algum dinheiro em espécie. Não precisa ser todo o dinheiro da viagem, mas pelo menos algum dinheiro em espécie é sempre interessante ter. Para lugares no Brasil, tenha aí um dinheiro que você possa pegar um táxi ou fazer uma refeição, alguma coisa do tipo, passar pelo menos um dia aí sem precisar sacar dinheiro, sem precisar usar o cartão de crédito caso o lugar que você vá não está funcionando o cartão ou aconteça algum imprevisto. Se for um lugar estrangeiro, tenha aquelas moedas consideradas universais, né? Ou dólar ou euro e assim que chegar no aeroporto ou até saindo de casa hoje em dia tem mais facilidade de você comprar até na sua cidade algum dinheiro em espécie daquela localidade para tomar um café, para comer alguma coisa ou para pegar realmente um táxi. Quando você viaja para o estrangeiro, é muito interessante, eu recomendo na verdade para qualquer viagem, você ter um cartão de crédito ou um cartão de conta corrente, acesso direto à sua conta corrente. Por que isso? Muitos hotéis pedem cartão de crédito como garantia do consumo do hotel. Todas as locadoras de carro pedem um cartão de crédito como garantia de locação, então se você não tem um cartão de crédito da sua conta corrente, junto com a sua conta corrente, compre um cartão pré-pago, coloque algum dinheiro naquele cartão e leve para sua viagem nacional ou internacional. Então, o que fazer com seu dinheiro, resumidamente, tentando passar já um resumo panorama geral para você aqui, é tenha um pouco de dinheiro em espécie e tenha acesso ou à sua conta bancária ou tenha um cartão de crédito internacional ou nacional que você possa usar. Eu recomendo a todos os meus clientes terem esse cartão de crédito ou que seja pré-pago, porque caso de uma eventualidade, até outras pessoas ou até você mesmo pode colocar mais dinheiro nesse cartão pré-pago. Então, para mim é imprescindível você ter essas duas opções para viajar seguro com você mesmo e com a sua família. O que acontece com essas duas opções? Acontece que você tem mais de uma opção de pagamento. Então, caso aconteça alguma coisa... Tem lugares que eu visitei nos Estados Unidos que não aceitavam mais dinheiro em espécie. Se você não sabe disso, acredite. Eu entrei numa loja, num café, falei, quero um café, quero um chocolate, quero uma água, tentei pagar em dólar e ele falou, não, aqui nós só aceitamos cartões de débito ou crédito, a gente não trabalha com dinheiro em espécie. Então, é mais um motivo para enfatizar. Quando você viajar pelo mundo, você tem essas duas opções de pagamento. Outra coisa que eu quero salientar aqui é que quando você tem um cartão de crédito do seu banco, você tem que avisar com antecedência o destino que você está indo e o período que você está indo. Isso é uma medida de segurança do cartão de crédito para poder você utilizar sem problemas naquele destino. Porque se você não fizer isso, quando você tentar passar o seu cartão de crédito ou quando você tentar sacar dinheiro no seu cartão, ele vai dar inválido entre contato com o seu banco. Aí você já está lá no seu destino, você já está lá no estrangeiro, você já está perdendo o tempo da sua viagem tendo que resolver uma burocracia que era possível você resolver rapidamente aqui no Brasil pelo celular, pelo aplicativo do seu banco, informando o seu aviso de viagem. Então, se você for viajar, coloca um lembrete aí, máximo uma semana antes da sua viagem, avisando o seu cartão de crédito que você vai para aquele destino. Normalmente no Brasil não precisa. Eu não faço esse aviso. Mas já aconteceu de eu fazer um compara grande, um pagamento grande de um hotel num destino e eu ter que ligar para o cartão de crédito. Mas de modo geral, no Brasil não precisa. No estrangeiro é obrigatório. Se você tem um cartão de crédito no seu banco, avise que você vai viajar naquele período para aquele destino. Ou para aqueles destinos, né? A Europa, enfim. Bom, agora a próxima dica sobre dinheiro, né? Em viagem é onde guardar. Você não deve colocar todo o seu dinheiro. Você vai viajar, de repente, um mês pela Europa ou você vai viajar há muito tempo para os Estados Unidos, para outro lugar, para outro continente. Você vai levar uma boa quantidade em espécie, em dinheiro. Não deixa todo o seu dinheiro no mesmo lugar. Tente guardá-lo em pelo menos dois lugares diferentes. E saiba, obviamente, quais são esses lugares. E que se esses lugares sejam de difícil acesso para roubo. Ou seja, não deixe tudo na sua carteira de dinheiro que você abre para fazer as compras. Deixe uma parte do seu dinheiro nessa carteira que você abre as contas. Uma parte do seu dinheiro dentro da doleira, junto com seus documentos principais. Ou no cofre do hotel. Ou dentro de um outro compartimento na sua bolsa. De preferência, aqueles compartimentos internos, escondidos, que têm mais difícil acesso. Então, um cuidado muito importante que você tem que ter com o seu dinheiro é não deixar ele no mesmo lugar. O mesmo serve para cartão de crédito e para documento. Que eu até já falei sobre documentos aqui no outro vídeo. O que fazer se você perdeu o documento. Também é interessante você ver lá sobre os cuidados com o documento. Que eu dou dicas lá naquele vídeo. Vou deixar o card do vídeo aqui. Para você ver depois. Então, tenha pelo menos, a verdade, dois lugares diferentes para você guardar seu documento e seu dinheiro. Tenha pelo menos também dois cartões. Um cartão do banco e um cartão de crédito. Isso vai te dar opções e tranquilidade para fazer compras e lidar com dinheiro naquele lugar estrangeiro. Quando eu fui pela primeira vez para o Oriente Médio, para a Duai, eu não comprei a moeda estrangeira. Eu fui com dólar, se eu não me engano, ou com euro, eu acho que foi com dólar. Chegando lá, eu saquei da minha conta, eu saquei do meu cartão de crédito internacional, o dinheiro como se fosse uma compra internacional, o dinheiro do lugar. Eu achei isso mais fácil para mim do que entrar em uma casa de câmbio e, assim, em um alfabeto totalmente diferente do nosso também. Então, essa também é mais uma dica e mais uma opção para você usar. Então, o seu cartão de crédito é que você pode sacar o dinheiro em espécie em qualquer lugar do mundo. Inclusive, nesses cartões de pré-pagos. Alguns também permitem que você saque o dinheiro em espécie em qualquer lugar do mundo. E aí você vai ter o dinheiro daquela localidade, né? Num saque, num caixa eletrônico. Então, voltando aí para a segurança de guardar o dinheiro, quando você guardar o seu dinheiro em bolsa no hotel ou durante uma viagem, que essas bolsas tenham cadeados ou tenham aquela preso em algum lugar, né? Por exemplo, mala de mão que seja presa. Por exemplo, ah, eu fiquei num hotel mais simples que não tem um cofre. Então, coloque dentro da sua mala trancada com o cadeado. Tenha muito cuidado com o seu dinheiro e com os seus documentos. Não só numa viagem, mas na vida, né? Não negligencie essas duas coisas que têm valores muito importantes e podem te dar muitas dores de cabeça, muitos problemas em caso de perda, roubo e furto. Bom, essas foram as dicas que eu acho as mais relevantes sobre cuidados com dinheiro em viagem. Eu espero que agora você esteja mais seguro e confiante para lidar com o dinheiro durante a sua viagem com o cartão e que agora tenha aberto aí a sua cabeça para mais opções e possibilidades de pagamento e de dinheiro em espécie na sua viagem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você acredita que outras pessoas deveriam saber esse vídeo, compartilha ele aí com outros viajantes que vão aí com você para eles também terem esses cuidados, também abrirem a cabeça, entenderem melhor como lidar com o dinheiro em viagens e também na vida. Se inscreve aqui no canal e assista também os outros vídeos dessa série O Que Fazer e assim eu tenho certeza que você ficará mais confiante na sua próxima viagem. E até o próximo vídeo!